Você não ficou rico ainda porque você não cobra caro. E se você não cobra caro, você não é bom. Quem é bom cobra caro. Se você quer falar uma hora comigo, você tem que pagar R$ 35 mil. Minha hora vale R$ 35 mil? Não sei. Eu impus que minha hora vale R$ 35 mil e eu sou irredutível o suficiente a não conversar em videoconferência e mentoria com ninguém que não me pague os R$ 35 mil. E como você vê aí, meu grupo de Mastermind totalmente lotado, nossos eventos, pô, cheios de sucesso, tem gente que paga. Por quê? Porque eu sou o melhor no que eu faço. Se você é bom no que você faz, você vai cobrar caro. E a outra coisa que eu entendi que você não está rico, você está ali, a empresa atual que eu trabalho. Se você trabalha para alguém, você nunca vai ficar rico. Você está pobre porque você cobra barato, você está pobre porque você trabalha para os outros, você não tem empresa. Você está pobre porque você botou aí, já que tenho tantos nomes no currículo. Mano, o currículo é certificado. É tipo um pedaço de papel. A gente valoriza resultado. Foda-se o seu currículo, beleza? Se eu confiasse no meu currículo, mano, eu estaria trabalhando em banco até hoje. Porque meu currículo é bom, como finanças, fala muitos idiomas, foi formado na melhor universidade do mundo com três diplomas, ainda ganhou o prêmio de estudante do ano. Só que com 26 anos eu estava ferrado. Por quê? Porque eu confiei em currículo. E, cara, currículo puro não te leva a lugar nenhum. Execução e networking.